Música Vote em mim pra eu ter outra Lamborghini Diablo abastecida com a paisagem de barracas de usuários Vote em mim pra eu comprar mais Rolex com pornoturismo Pondo preço e mulher, oferecendo pra gringo Digite 171, espere meu retrato nórdico e confirme Vou ser metralhando, bar eufórico, meleja pra roubar direitos Te mandar pra Guarulhos tentando embarcar com 2kg do bagulho Na USP não aprende gestão, só expressões faciais que comovem otários Em programas, reeleitorais em close Choro pelo bebê sem loas, respirador pra garantir bariloche Esquiando com jogador, autêntico e carteiro Prometo investir no cidadão, eleito vou pôr criança em sangue de tiro Construir prisão, baixar maioridade penal porque não afeta meu filho Em minutos tá no game após carbonizamento Digo mesmo rico, vou fazer cargo público, profissão Apagar ditadura nos livros de educação Se precisar, completa o custo pra campanha política Com o helicópter do meu pai, com tablet de cocaína Depois da apuração, não vou imitar macaco Só produzir 3 negros, morte pra cada branco assassinado Seja estúpido, cole o banner no seu barraco Do boy malvado preferido, eu, seu candidato Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boy, que depois de eleito vai te dar o caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boy, que depois de eleito vai te dar o caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada É favelado na corrida eleitoral É bichega branca por finado e corte programa social É assim que o político não acaba na viatura Mesmo cometendo crime de apologia e tortura É assim que o político comemora funcionário fantasma Com acompanhante de luxo, champanhe com vela Cascata passa a boca diurna pro teu melhor emprego da vida Trinta ponta e jornada de terça a quinta Abrace meu apelido apelativo Fulano trabalhador me deu auxílio Moradia terno, puta licor Alça meu dingo, chiclete tocando de norte a sul Rá é ió, o eleito põe-o no seu cu Com seu apoio aluno vai querer escavadeira Pra pegar o caixa do bebê e abrir na furadeira Com seu apoio vou entregar metralhadora, fuzil Pro seu filho ser encontrado boiando no rio Confia em mim, não falam que amo as minorias Fim do pleito, foda-se negro, pobre gay feminista Sou burguês, meu compromisso é que tá Financiador com licitações, obras, dinheiro no exterior Vou ter gol me ter na área onde nunca pisei Onde moram os funcionários que eu sempre humilhei Mesmo partidário do genocídio no seu bairro Vai me querer te representando como seu candidato Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boy, que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo, joga polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boy, que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo, joga polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Não vejo a hora de pegar verba do gabinete Pra acionar o correto do meu novo palacete Vou manipular a TV, perseguir imprensa Verba publicitária pra quem ajuda a fuder a previdência Serem, rou rou na bomber no jato executivo Articulando incursão pro mandado coletivo Minha polícia vai revistar sua mulher acariciando E se você reclamar, gás de pimenta no ânus Qualquer um que usasse meio intelecto Já teria mandado os políticos ricos pro inferno Já teria marra de explosivo Tic tac explodiu, prometeu e não cumpriu Foi pra puta que pariu Releito não vem com passeata, cartaz me ofender Vou chacinar seu povo porque você quis me eleger Me viu branco com botox no horário eleitoral E pensei se burguês engomado é o candidato ideal Se no final for preso faço delação premiada E termino cumprindo pena no conforto de casa Quando eu morrer o trágico fica engraçado Pra aprisionar e dizimar honras de chefe de estado Você só vai ter democracia representativa Quando a política for dominada pela periferia Até lá vai continuar sendo massacrado Por ditadores sanguinários como eu seu candidato Vote em mim, vote em mim Sou seu candidato um boy Que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo Manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Vote em mim, vote em mim Sou seu candidato um boy Que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo Manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Prometo jogar polo com cavalo Prometo jogar polo com cavalo